Você já assistiu aqui no canal da WebMotors no YouTube as avaliações do Volkswagen Virtus e do Fiat Cronos, dois modelos que chegaram tocando terror no segmento dos sedãs compactos, colocando em xeque inclusive a liderança do Chevrolet Cobalt. E no meio dessa bagunça toda, desse tiroteio, a Honda trouxe, sem muito alarde, o City 2018, que eu apresento para vocês agora. O Honda City 2018 tem o mesmo conjunto mecânico do City 2017. Eu estou falando de um motor 1.5 16 válvulas, flex, de 4 cilindros, aspiradão, que gera até 116 cv de potência a elevados 6.000 rpm e 15,3 kg de torque a 4.800 giros. Para a gente ter uma ideia, só para ter um ponto de comparação, na verdade, o Fiat Cronos, ele chega na versão topo de linha com o velho motor 1.8 e torque Evo de 139 cv e 19,3 kg de torque. Já o Virtus, ele trabalha com o motor 1.0 TSI, é um motor de 3 cilindros, turbo, com injeção direta de combustível, de até 128 cv de potência e 20 kg de torque. É importante destacar que a proposta da Honda com o City não é entregar um carro de alta performance, ela prefere entregar um passeio confortável do que uma viagem emocionante. E muito desse comportamento neutro que ele tem se deve à transmissão automática CVT. O City tem a opção de ficar um pouquinho mais esperto quando você puxa a manopla para a posição S de esporte, então ele acaba trabalhando com uma rotação um pouco mais elevada e as respostas do acelerador ficam um pouco mais intensas. Mas assim, ele não fica um carro esportivo, longe disso. Apesar de ser um câmbio CVT, aquela sensação de primeira marcha eterna, ele tem a opção de trocas pelas aletas atrás do volante, dando um pouco mais de emoção e o sistema simula até 7 marchas. O acerto da suspensão do City é muito parecida com a do Fit, com a do Civic, ou seja, ela é firme sem ser desconfortável. Só lembrando que ele utiliza sistema independente nas rodas dianteiras, tipo o McPearson, e atrás é eixo de torção. E um ponto que me desagrada demais no Honda City 2018 é a falta de eletrônica. Ele não tem, por exemplo, controles de tração e estabilidade. É lógico que o comportamento dinâmico do City não é um carro que tem saídas de frente, de traseira, um carro com uma potência, um torque absurdo, que precisa da eletrônica para ficar podando e mantendo o carro sob controle do motorista. Mas controles de tração e estabilidade são itens de segurança. Eles podem sim evitar um acidente quando você está rodando, por exemplo, num asfalto molhado ou num piso mais escorregadio. Esse recurso o Fit ganhou na última atualização. Por que o City não? Aproveitando esse gancho da segurança, o Honda City 2018 nessa versão EX-L, ele tem os freios com ABS, que evitam o travamento das rodas. Tem o EBD, que é a distribuição eletrônica da força de frenagem, vem com seis airbags, tanto os frontais quanto os laterais e os de cortina. Ele tem cinto de três pontos e encosto de cabeça para todos os ocupantes e também tem isofix para fixação das cadeirinhas no banco traseiro. Em termos de espaço, o Honda City me agrada. Ele tem 4,45 metros de comprimento, sendo 2,60 de distância entre os eixos. Ele consegue ser 8 centímetros maior nessa distância entre os eixos que o Cronos e 5 centímetros menor que o Virtus. No entanto, a Honda tem um ponto muito positivo que me agrada muito, que é como ela trabalha o posicionamento dos bancos. Então quem tem 1,80m, por exemplo, pode viajar tranquilamente no banco de trás sem enfrentar problemas com os joelhos. Mas o ponto alto do City, em termos de espaço, é o porta-malas. Ele tem 536 litros de capacidade. O Virtus, por exemplo, tem 521 e o Cronos 525. Não é uma diferença absurda, mas enfim, é maior. Com relação à lista de itens de série, o City é um carro que faz bem o seu papel, mas poderia e deveria ir além. Afinal, nós estamos falando de um carro que começa em R$ 83.400. Ele traz, por exemplo, direção elétrica, que é muito bem calibrada, ela é confortável nas manobras do dia a dia em baixas velocidades e precisa quando ganha um pouco mais de velocidade. O volante é multifuncional, ele tem todos os comandos para você mexer, por exemplo, no controlador e limitador de velocidade, para mexer na central multimídia. No entanto, ele não tem os comandos para você acessar o computador de bordo. Isso ainda é feito por um botãozinho aqui no painel. Coisa antiga, acho que a Honda já devia ter mudado isso, ter mudado essa filosofia e ter colocado já no volante os comandos para o computador de bordo. Um dos pontos mais positivos nesse Honda City 2018 é a central multimídia, que agora traz uma tela de 7 polegadas sensível ao toque, com sistema de navegação e compatível com Android Auto e Apple CarPlay. O City tem uma posição muito gostosa ao volante. O banco do motorista tem um encosto bem largo, então você não se sente apertado ou muito solto. Ele tem essas abas laterais que conseguem segurar bem o motorista. A coluna de direção tem ajustes de altura e profundidade. E o banco também tem ajustes de altura. A posição dele está mais para um Honda Fit do que propriamente para um Civic. Ou seja, é um pouquinho mais elevada. Não é tão socada no chão como o Civic. O City 2018 teve algumas mudanças de design por fora. A dianteira, por exemplo, agora tem uma barra cromada muito parecida com a do Civic. E o símbolo da Honda ganhou destaque, está maior. Os faróis têm iluminação diurna em LED. E também tem faróis baixo e alto também em LED. E o para-choque foi completamente redesenhado, assim como o para-choque traseiro. Já a lanterna traseira só ganhou um grafismo diferente. De lado, o City tem a mesma silhueta. Então, se você olhar ele passando, não se assuste se você não reconhecer que é o City 2018. Concluindo, o City é uma escolha interessante para o cliente que teve uma boa experiência com veículos da Honda. Quer sair do Fit, precisa de um porta-malas maior porque a família está crescendo. Não gosta do WRV ou mesmo o Civic é um pouco mais caro. O City é um carro ideal. No entanto, eu acho ele caro. E se você não está muito preocupado em ter um carro da Honda e sim ter um sedã compacto com um porta-malas grande, um espaço interno interessante, um desempenho um pouco melhor do que neutro, eu acho que você tem que ir na concorrência e olhar principalmente o Virtus, que para mim é a referência do segmento na atualidade. Gostou da avaliação do City 2018? Clique em curtir. Toda terça-feira, às 11 horas, tem um vídeo novo para você no canal da WebMotors no YouTube. E lembrando que às quintas e às sextas-feiras, a gente também tem vídeo novo para você. Valeu? Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho